Oi gente, tudo bem? Vou mostrar uma comprinha que eu fiz na farmácia pra Valentina. Vou começar falando. Eu não conheci esse produto, mas eu me interessei muito por ver essa mamãe youtuber falando. É a da Tati Fulber, que é a mamãe da Alice, a mamãe do Natan e do Enzo. Gente, eu adoro os vídeos dela. Sempre tô assistindo. Não percam um vídeo, eu adoro ela, tá? Então, o primeiro produto é esse aqui, é da Nuke. Gente, é um leite de limpeza, né? Da Nuke Care Baby. Por quê? Ele tem toda a linha lá. Ele tem esse aqui, que é o leite de limpeza, na farmácia, tá, gente? Ele custou um pouquinho caro. Eu achei esses produtos da Nuke um pouquinho caro. Esse aqui custou R$36,00. Mas vale muito, muito a pena, porque são produtos excelentes, que não deu nada de alergia na Valentina. Então, tem o leite de limpeza, tem a água pra limpeza e tem o gel de limpeza, que no caso da Tati, ela comprou o gel, tá, que ela tá usando no rostinho da nenê dela. Eu comprei o leite pra limpeza, tá? Suave. Ele tem com minerais marinhos, que ajudam muito na hidratação. Então, e gente, ele não tem parabeno, tá? Ele não tem corantes e não tem cheiro. É um produto muito natural e muito, muito bom. Assim, ó. Na verdade, é uma loção em creme de limpeza, tá? Gente, realmente é um leite hidratante, ele hidrata a pelezinha e ele realmente limpa a pele. Eu usei no rosto dela pra testar e eu usei no corpinho dela também, nas partes que tu quer, tu coloca. Diz aqui, ó, é sem enxágue, tá? Tu passa com algodãozinho, se tu quiser passar no rosto, ou tu passa com a tua mão, né? E não tira. Deixa lá como se fosse um cremezinho hidratante. Então, eu comprei pro corpo esse aqui. Pode usar no rosto e no corpo, mas eu comprei pro rostinho dela, eu comprei um específico pro rostinho. Esse eu vou usar no corpinho. Então, eu passo no pezinho dela, eu passo no pescocinho, na barriguinha, sabe? Nas perninhas, eu passo e aí deixo, boto a roupinha nela. É maravilhoso esse produto, tá? E ele é 250ml, dá pra usar muito, dura muito, muito tempo. Então, muito aprovado, super aprovado esse produto, tá? E o próximo produto, específico pro rostinho dela, é o da Mustela. Eu também nunca tinha experimentado nenhum produto dessa marca, porque é extremamente caro. Gente, eu tô encantada nesse produto. Esse produto, ele é maravilhoso, ele é nota mil pra ele, tá? Então, ele... Tu pode usar esse produto nascimento do bebê, tu pode usar. Porque ele não tem cheiro. O cheiro da Mustela é maravilhoso, é excelente. Tô, 35 e 75. Então, ele tava 48 reais, mas aí eu esperei baixar e aí deu promoção. Eu comprei por 35 e 75. Eu achei muito, muito bom, tá? Eu queria comprar toda a linha dessa Mustela. Já sai do banhinho e eu já coloco. Eu coloco duas vezes ao dia, eu coloco de manhã. Quando eu faço a higiene dela, de manhã, depois eu já aplico. E aplico durante a noite também. Especifico do corpinho, também eu comprei um outro mais baratinho, que é a loção hidratante da Johnson Baby. Quando ela era bebê, eu usei também o da Baby Boat e usei o branco desse aqui, que é sem cheiro. Ah, só que ele tem parafina líquida. E como eu tô evitando de usar essas coisas, tanto no cabelo, quanto na pele dela, pra usar todos os dias, eu comprei esse da NUC e esse aqui só de vez em quando. Na correria, nem vi que esses produtos da Johnson tinha parafina líquida. Então, agora que eu já tô com ele aqui, não tenho o que fazer, né? Eu vou usar, mas assim, bem de vez em quando. Tive que comprar outra desitinha. Gente, essa pomada, eu tô enlouquecida por essa pomada. Que pena que não tinha aqui no Brasil antes, tá? E ela custou R$22,00. Na mesma farmácia que eu comprei, o da Mustela. Eu comprei essa desitinha, eu acho que todo mundo já conhece. Então, eu testei, tô adorando. Não fico mais sem, tá? E essa que eu tô usando agora. É muito fácil de aplicar e melhor ainda de remover. Comprei um gel dental pra ela. Esse aqui eu nunca tinha usado. Sem flúor. Mas eu não gostei muito do gosto dessa pasta. Eu prefiro a Malvatry Kids, tá? Que ela, realmente eu prefiro aquela. Ela custou R$12,00. Mas eu tô usando na Valentina. E dois xampu. Eu comprei o xampu e o condicionador da Pompom. Então, eu gosto de colocar o xampu e o condicionador. Então, eu sempre tô testando coisinhas novas. Produtinhos novos pra ela. Eu tô procurando usar produtos mais naturais com ela. E a camomila é um deles. Não pelo motivo de clarear. Porque não vai clarear o cabelo dela. Porque é escuro, né? Mas por ser natural. E pelo cheirinho, gente. É muito bom o cheirinho da camomila, né? Eu não sei se todo mundo gosta. Mas, nossa, eu sou apaixonada por camomila. Então, gente. Dois produtinhos aqui. Super aprovados da Pompom. Ó, esse é o condicionador de camomila. E esse é o xampu suave da Pompom. Tô achando um absurdo o preço dos lenços umedecidos aqui na minha cidade. Tá? Eu procurei em vários mercados. Esses mercados grandes. Vem de Kaifur, Big. E realmente eu não achei promoção do que eu... O meu lenço preferido, que é o da Pampers. Eu resolvi testar outros lenços agora. Que a Valentina já tá maior. É mais difícil nessa fase. Ela já tá com um ano e cinco meses. Eu vou testar outros lenços. Tá? Não vou ficar só naquele da Pampers. Ou só nesses da Johnson. Porque, gente. Tá um absurdo o preço desses lenços. Eu comprei vários lenços aqui pra mim testar. E pra mim ver se eu gosto. Assim, se eu consigo de vez em quando, pelo menos, trocar e achar outros. Então. Esse é mais conhecido, né? Da Kramer. Mas eu nunca experimentei. Vamos ver. Todos eles, a maioria foi R$5,99. Tá? Então R$6,00 pra R$14,00 é bastante diferença. Então eu vou testar. E depois eu vou fazer um vídeo. Dizendo os que eu gostei. Os que eu não gostei. E se eu vou continuar. E quais eu vou comprar novamente. Então, gente. Esse da Feel Clean. Vamos ver se é bom. Espero que seja. Esse da Dry Baby Plus. 50 unidades. Daí esse Basic Care aí. Gente, um dos mais fofos que eu achei. Esse aí da Boobies Baby. Da Snoop. Ai, tomara que seja bom esse lenço. E da Protect Baby Wipes. Vamos ver, gente. Gente, então esses foram os produtinhos que eu comprei na farmácia pra Valentina esse mês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.